Estamos com a Sandra Regina, que é feirante e é lógico que expõe os seus produtos aqui na Feira Municipal. Sandra, que você falasse pra gente da importância da chegada do Cicred, junto com a Prefeitura, é claro, e com vocês, pra estar também auxiliando um pouco e convidando as pessoas pra que possam estar vindo pra cá. Foi muito importante, Josemar, porque, assim, foi um apoio a mais pra nós, né? Porque eu sempre falo que os itiquidenses deveriam conhecer melhor os nossos produtos, nosso mesmo aqui da região, né? Pra nós isso foi muito importante, porque deu, assim, aquele amp, né? O pessoal vir conhecer mais, o Cicred está ajudando a gente a divulgar mais os nossos produtos. Foi maravilhoso, foi muito bom, né? Com o apoio da Prefeitura. O prefeito está nos apoiando de uma maneira toda especial, né? E o pessoal está vindo. A resposta está vindo, está muito bom. Nós ficamos muito felizes com esse apoio aí do Cicred. Foi muito especial pra nós, foi muito bom. Pra facilitar também a forma até de vender, né, Sandra? Porque trazendo o Cicred vir pra dentro, trazendo a maquininha pro cartão, trazendo o Pix, trazendo tudo isso, facilita até pra vocês fazerem mais vendas, né? É, nessa pandemia, com esse distanciamento social, o Pix foi muito importante, né? Porque a gente passou a vender mais pra fazer entrega. O Pix facilitou a nossa vida, o Cicred foi muito bom nesse sentido aí, né? Com o QR Code, com o Pix, né? Facilitando pra nós, os produtores, abrir contas, né? Foi muito especial. Sandra, que você faça o convite, então, pra que as pessoas possam estar vindo aqui todos os sábados pra estar consumindo, tanto na sua banca, quanto, é lógico, na feira municipal. É isso aí, pessoal, ó, venham pra cá, na nossa feirinha. Nós estamos tentando, procurando, é, produzir cada vez mais, os nossos produtos são orgânicos, né? É, a gente tá procurando atender a clientela com todo carinho, com todo respeito. E aqui tem de tudo, gente, tem de tudo um pouquinho. Tem a nossa praça de alimentação, que tá muito boa, né? Com pastel, com suquinho natural, com caldo de cana. E tem também as verduras fresquinhas. A gente tá trabalhando pra daqui uns dias, a gente ter muita variedade de verduras, temperinho pro pessoal. Venha pra cá, venha pro Cicred, venha aqui conhecer o melhoramento que o Cicred fez aqui na feira, né? Com o apoio da prefeitura. E nós estamos aqui de braço aberto pra receber vocês. Valorizem os produtores do Itiquira, gente. Porque vocês vindo pra cá, dando apoio pra nós, nós podemos servir vocês com mais, é, com mais coisas, né? Cada vez melhorando mais, se Deus quiser.